E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Desert Storm Hoje nós vamos fazer uma invasão aí pela primeira vez no motel galera Não sei o que nos espera lá, então eu tô boladão assim ó galera Vou mostrar pra vocês como é que eu tô aqui ó Tô pesadão, várias armas aqui na mão aqui Pra gente não dar mole, não sei o que que tem lá galera Vim com esse equipamento de roupa aqui, porque com certeza vai acabar lá Entendeu? Vou ouvir dizer que lá é carne de pescoço Então galera, bota o like aí, deixa nos comentários quem tá gostando da série Se vocês querem que realmente continue com essa série, beleza? Vou botar um acelerar aqui, vamos que vamos, tá? Vamos que vamos, que eu quero saber o que que tem nessa parada aí, cara Deve ter muita coisa difícil aqui, cara, deve ter muita coisa difícil Beleza, vamos colocar um entrar aqui Vambora, cliquei ali, vamos lá, zumbi survival Beleza, show de bola Vamos lá galera, vamos lá Opa, já tem um candango ali ó, tá vendo aí ó, já tem Opa, opa Opa, empresário O empresário Rapaz Show Olha isso galera Caraca moleque Vamos vir pra cá, cara Vamos vir pra cá Deixa eu mexer aqui no Agora sim, meu áudio tá top Não dá pra lutear eles não, cara Tem outro candango andando ali ó, tá vendo? Ih moleque, o bagulho aqui é doido O cara tá com porrete malandro Empresário de rapaz Vamos lá, vamos pegar o outro Outro é o que? Soldado Rapaz De sandel Beleza, vamos lá, vamos lá Pega ele ali rapidão aí, show Beleza, vamos meter o pé aqui Ih rapaz, tudo uma estratégia hein galera Tudo uma estratégia aqui ó Tem mais pra ali ó Sumiu Ali tem outro ali malandro Ih olha lá, ele viu a gente galera Ele viu a gente Vamos lá, a porrada vai comer Cara, duzentos de vida rapaz Os caras tem duzentos de vida Show Hi 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 Vamos comer uma batatinha aqui galera Vamos comer uma batatinha aqui, show Beleza Ficamos quase full aí ó Vamos ver cara Já matamos dois Matamos É, matamos três Tem outro ali ó De frente Cara, tem outro lá dentro lá Caraca, olha quanto Malandro Que isso cara Sei que a gente consegue matar todos aqui? Deixa eu ver aqui cara Deixa eu botar uma arminha aqui na mão aqui Vou tentar Arrancar o cucurucu dele aqui ó galera ó Vou tentar arrancar o cucurucu dele aqui ó Beleza Toma A gente podia pegar a arma deles né cara Aí seria top A gente pegar a arma deles aí Beleza Esse aqui dá trinta Esse daqui dá trinta e cinco Vamos pegar logo essa aqui Logo de Pô toda hora eu clico ali galera Vamos aqui beirando aqui ó Vamos beirando aqui O jogo tá dando uns lagzinhos hein galera O jogo tá dando uns lagzinhos aqui Beleza Tem cara dentro da casa cara Olha isso Tem vários loot aqui ó Vamos aqui por trás aqui Tem que usar estratégia galera Esse aqui seria Tipo um bunker cara Tipo um bunker Ele viu a gente? Ele viu a gente? Putz grilo Esse daqui é Menas vidas aqui Esse daqui é trinta de vida É cem aliás Beleza show Vamos comer uma arrebatatinha aqui Ó Tem uns parados aqui pra abrir aqui hein galera Vamos ver o que tem pra abrir aqui ó Será que o cara vai vir aqui? É um soldado ali ó De sandel Caraca moleque Opa Que porretão bolada é esse? Trinta malandro Trinta de vida Hihihi Depois a gente pega essas paradas aqui ó Isso aqui ó Tanque de combustível Beleza Vamos vir por aqui no sapatinho aqui Será que a gente consegue? Pegar aquele cara ali por trás Tem dois hein Tem outro aqui hein Tem outro aqui Beleza show Vamos pegar ele por trás Vamos ver se a gente tira mais dano Vamos ver quanto Tá com 100 Tiramos 100 Ah Se pegar por trás Tirar mais dano Beleza Vamos ver se a gente consegue Tirar 100 desse daqui também Beleza 105 Show Show Se abaixa aí Tuba Tá vendo aí ó Tem mais escandango ali Ah moleque A parada aqui vai ser insana hein Tem dois ali hein Tem dois Um fugiu dali Vamos lá Beleza Show Boa Tuba Mete o pé Mete o pé Será que Ah moleque O jogo é muito foda cara O jogo é muito foda mesmo Alan Daí Tinha várias paradas aqui Nós não abrimos cara Vamos abrir aqui essa parada aqui Vai que tem mais armas aqui Parada de comida né Que a gente vai precisar Caramba Vocês viram quantos Comida Show Atadura E comida Beleza Isso Tuba Joga essa parada pra cá Joga essa parada pra cá 30 Show Abre essas paradas aqui Já abrimos né E agora Vamos ver O que a gente vai ter que fazer aqui Nossa arma tá com Com pouca vida Tem um cara dentro da casa Beleza Tem um cara ali Ih rapaz Aquele ali vai ver a gente Bora Meta o pé Meta o pé daqui Meta o pé daqui Meta o pé daqui Será que ele viu Ele viu Não tem jeito Ah ele tá com a raquetezinha ali Foge Tuba Foge Ah moleque Tu fala Medrudo pra caraca Caraca Que isso cara Eu vou pegar Vou botar logo esse porretão na mão Vou botar logo esse porretão aqui na mão Beleza Vamos comer uma batatinha aqui Full E vamos entrar Tem outra saída do buco Que tem aquela saída ali Senão a gente ia morrer Até eu trocar a arma aqui A estação militar Uma cadeirinha só Uma Caraca Pesadona A bola de Beleza Show Vambora Caraca É pesada a bola Malandro Imagina a gente conseguir Lutear esses caras Todinho aqui Ia ser top Ia ser top Ah ele tá ali esperando o Tuba Vai tomar A raquetada Nas costas Malandro Olha isso Que porradão Malandro Vamos ver se eu tô aqui Só uma Só uma Só uma Tuba Só uma Ih Tem que dar duas Caraca É muito Cara É muito O cara ali viu a gente Acho que não viu a gente não Vamos abrir aqui Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui No miudinho No sapatinho Opa Atadura de novo Show Depois eu pego aquela parada ali Tá Vamos lá Vamos pegar aquele cara da casa Beleza Ele foi pra dentro da casa Ele foi pra dentro da casa Ele tá com uma arma Sinistra Malandro Que isso Baraca Moleque Entramos na caxanga Entramos na caxanga Aqui Cara Vamos comer Batatinha Aqui Beleza Show Vamos abrir aqui Matamos Caraca Tu viu a arma deles Minha arma é lenta Minha arma é lenta Tem a paradinha aqui Não tem muita coisa de boa Beleza Beleza Show Vamos ver o que a gente faz aqui Tem um candango ali Beleza Vamos passar por aqui Aqui por trás Isso Vamos pegar ele ali por trás Vamos logo Tem dois Tem dois Tem dois Vamos ver até onde ele vai Tem três Tem três Vamos ter que pegar ele aqui Sozinho aqui Sozinho aqui Vamos ver até onde ele vai Aqui Beleza Isso Traz ele pra cá Tuba Beleza Show Rapaz Ele tira muita vida Nossa Cara Beleza Já era Capotou Vamos lá Enche tudo aqui Vamos botar Ah Acabou nossa Agora ficou difícil Hein galera Tem o nosso short Aqui Vamos pegar aquele por trás ali Vamos ver Tomara que não chame a atenção do outro Chamar a atenção do outro Não Não chamou Show Tirou bastante vida dele Ah Moleque Mais uma Show Capotou Como é Beleza Estamos full Atuba Porra Você burro Caraca Eu apertei de encher aqui Caraca Dei mole hein galera Dei mole aqui Beleza Show Vamos lá Vamos lá Não há recursos para coletar Dei molezinha ali Mas tá maneiro Vamos lá Batatinha Mais Boa Boa Cara Vou trocar Vou pegar essa daqui Cara Essa daqui tira 35 de dano É mais rápida E ela não vai acabar não Vamos pegar aqui Essa parada aqui Vamos ver o que tem aqui Malandro O evento é gigante hein parceiro O evento é gigante Isso aqui tira quanto de dano 20 de dano Não vou pegar não 20 de dano Não vou pegar não Beleza Show Tem mais coisa para cá Ué Zerou Já limpamos tudo Já limpamos aqui galera Tem essa casa Essa casa aqui Eu não matei o cara não Matei Matei Show Ih mano Eu pensei que o O evento era mais complicado Nada disso galera Ó Nada disso Vamos ver que a gente consegue pegar aqui ó Pega isso Pega isso Cadê Essa arma vou deixar Pega a pilha Vou comer Vou comer a batata toda aqui ó Show Joga isso para cá Beleza Vamos beber essa água aqui Tá maneiro Vamos usar aqui Show de bola Ah esse barril aqui eu abri Eu abri Pá Vamos pegar aqui Não dá para pegar esses itens aqui Vou deixar Aqui não tem nada O que que é que galera Isso aqui Será que abre Não abre Não abre Pó Simples Não é difícil não Cara Não é difícil não Pensei que ia ser difícil aqui Só que Tem umas paradas aqui Diferentes aqui Cara Tem umas paradas diferentes aqui Tecido de Vamos deixar essa parada aqui Vamos deixar a pilha ali Vamos deixar a sucata ali Essa parada aqui Vamos pegar essas paradas aqui ó Isso aqui é Isso aqui não Pele bruta não Pilha Beleza Vou pegar a comida aqui Show de bola Vamos ver aí Já matamos todo mundo aí Matamos todos os sobreviventes Show moleque Show de bola Tesoura Não sei para que que serve Essa desgraça Joga para cá Tuba Joga a mola para lá Vamos pegar Nossa parada aqui ó Essa parada aqui a gente pega Tá Essa parada aqui a gente pega aqui Beleza Show Não tem nada cara Tá vendo Pensei que a parada era mais Difícil aqui Show Show de bola E olha lá O combustível Num ó Tanque de combustível De Ah tá Beleza Beleza Então galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Brota o like de vocês aí Arrebenta no like Tamo junto aí galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau